Pessoal, já lembrando, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Me segue no Instagram, esse é meu Instagram também, beleza? Ativa o sininho e deixa o like, fortalece muito, você deixando o like Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou continuar a série aqui do significado das faixas, beleza? Eu já fiz o episódio da branca, azul e roxa, tá aqui na descrição, beleza? Não se você procurar, tá aqui no canal, mas tá aqui na descrição, só descer aqui embaixo que você encontra o link Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre a faixa marrom, beleza? Qual o real significado da faixa marrom de Jiu-Jitsu Então, vamos pro vídeo na sequência Pessoal, vamos lá, a faixa marrom, o marrom é a mistura do vermelho com preto Já significa, pessoal, é uma cor sólida, que é a terra, né, duro, firme, é o solo Por quê, pessoal? Um faixa marrom, ele já não é mais tipo Ele já tem uma longa carreira no Jiu-Jitsu Então ele já viu muita coisa, ele já tem um jogo formado Ou ele é guardeiro, ou é passador, ou então gosta de jogar os dois Mas sempre a pessoa tende pra um lado Ou gosta mais de passar, ou gosta mais de fazer guarda Ele já tem esse jogo consolidado Por quê? Porque já vem muito tempo de ir encaminhado das outras faixas Ele já tá encaroçado, melhor dizendo E ele é praticamente um faixa preta Só realmente precisa ficar aquele, dar aquela outra Apilada nas técnicas dele Pra receber a faixa preta E também pode pegar o tempo, né, que é um ano e meio a dois anos A faixa marrom pra preta E um faixa marrom, pessoal, ele tem que ser um cara, tipo, duro, entendeu? Eu gosto de dizer que, tipo, quando você chega na roxa Na azul, você tá começando a ficar duro Mas na roxa, pra cima, você já tem que ser um cara, tipo, que der trabalho Pô, imagina, uma faixa roxa ou tá com uma faixa azul, lógico Pode haver que sua faixa duro ser acima da média Mas, pô, a faixa marrom tem que ter o controle Por quê? Porque ele já tem uma experiência maior no jiu-jitsu Então o cara realmente tem que se garantir na faixa Eu vejo muita gente, tipo, pegando a faixa sem ter o tempo certo Então vamos supor, aquele lance, né, pagando a faixa Não tá merecendo a faixa Porque, pessoal, quando você tá realmente merecendo a faixa Não é você que pede a faixa É a faixa que pede você Seu professor, seu mestre, vê isso e liga a dor Tem muita gente que quer pular as etapas Ah, quer ser a faixa azul, roxa Quer chegar logo na preta Não, pessoal, isso é um erro muito grave Porque você tem que, tipo, cada faixa é um estágio Você vai evoluindo Então, pra você chegar bem na marrom Você tem que ter uma roxa boa Uma azul boa Uma branca boa também Então é basicamente isso A faixa marrom significa solidez Você tem que ter um jogo firme Esse é aquele cara difícil de raspar Difícil de passar a guarda Esse é um cara bem técnico Por quê? Porque você já viu quase tudo no jiu-jitsu Já vivenciou muita posição Muita experiência Tem que ser um cara centrado também Saindo um pouquinho na parte da técnica Tem que ser um cara íntegro Porque você realmente é quase um faixa preta Um faixa preta Além de ser um cara de uma técnica muito boa Ele tem que ser um cara íntegro Um cara de valor Porque, tipo, imagina Se um faixa preta É, tipo, um cara que, porra Desrespeita Fala besteira em tatame Tipo, em horas sérias De pessoa ficar conversando Imagina, pô Isso é feio Um faixa marrom, melhor dizendo Ele tem que ser íntegro Porque o negócio é um faixa preta Um faixa preta é exemplo Para os meninos graduados Imagina um meninos graduado Vendo um faixa preta brincando Um tatame falando besteira Ele vai achar que isso é certo Ele vai acabar copiando Mas se ele ver um cara com íntegro Respeitoso E respeita a hierarquia Ele vai se espelhar E vai seguir Esse bom exemplo E um faixa marrom, pessoal Ele já tá enraizado Ele pode passar muito tempo sem treinar Mas quando ele voltar Já tem aquele enraizado Até a parte da roxa, né Que você já tem Já mesmo o cara treina justo todo dia Ou então treina assidamente Sem faltar Treina constantemente sem faltar Ele, pô Vai ter uma técnica boa Ele vai ficar pelo menos o que? Vai ficar mais lento Tendo reação Mas ele vai ser muito difícil Esquecer, pessoal Porque tipo Faz isso diariamente Somente a memória muscular Da sua cabeça Fica no automático Só precisa de uma semana Um mês pra retomar O pique Entendeu? Lógico Também depende da idade Que você tem, né E vários fatores externos É aquele lance, né, pessoal O cara O faixa marrom Ele já plantou as sementes deles Na faixa branca Na faixa azul Na faixa marrom Na faixa roxa Quando ele chegar na marrom Ele vai tá plantando também Vai tá recebendo conhecimento Mas vai tá colhendo Tudo que ele se esforçou Nas outras faixas Por quê? Que já vai conhecer Quase todas as posições de jiu-jitsu Já vai ter uma bagagem boa Nas outras faixas Beleza? Então isso é uma coisa muito importante Esse é o ponto Não pode pular etapas Imagina, se você tá na branca Aí você já, tipo Paga a faixa Ou então Sua academia é do sistema X Que você que se gradua rápido Você chega na marrom Mas não tem um livro de marrom Tem mais de ficar levando calor De faixa roxa De faixa azul Lógico, tipo Tem uns faixas azuis E faixas roxas Que é acima da média Mas, tipo Você tem que ser um cara Que é bem tá pancada Por quê? Porque você é um faixa marrom Você é quase um faixa preta Então você tem que ter uma técnica boa Tem que ser íntegro Entendeu? Tem que saber um pouco Ensinar também Mesmo que não domine tudo Mas você tem que ter um pouco de oratória Pra falar com o menos graduado Ensinar, entendeu? Porque você realmente Já é quase um esplêneo Você é uma faixa preta Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Pra saber o significado da faixa marrom Lembrando O próximo vídeo Já vai ser o da faixa preta Beleza? Faixa preta Coral Enfim Até chegar na vermelha Que é a máxima, né? Eu vou tá fazendo esses episódios Então se você não quer perder nenhum Pessoal Já se inscreve no canal aí Me ajuda bastante Ativa o sim Banda a vez que eu postar um vídeo novo Pra você receber a notificação No computador No celular E também me segue no Instagram Esse é o meu Instagram Lá eu posto coisa Que eu não boto aqui no canal Pessoal E também coisa antecipada Então você vê Já que vai sair no canal Lá no meu Instagram Que eu posto Beleza? Nos stories Então você fica ligado Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Pôs Tchau Tchau